Música Hello my people! Dedece invadindo mais uma vez o canal do Inveleze pra falar com quem? Com tu aí amiga que gosta de diversificar no seu dia a dia Tu que gosta de sair diferentona, toda poderosa, toda exuberante, com penteados diferentes Aliás, tu aí não sabe fazer penteado amiga, se tu aí é lisa como eu e não sabe fazer penteado Eu vim aqui pra te ensinar 3 penteados muito fáceis de fazer Tu vai ficar linda, tu vai ficar se sentindo poderosa Então se liga nesses penteados pra tu aí que é lisa, moleque, que vai ficar incrível Eu tenho certeza que você vai amar Música 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 O primeiro penteado que eu vou compartilhar com vocês amigas É um penteado que eu faço muito e eu amo, amo fazer em viagens Todas as vezes que eu posto foto com ele as meninas ficam loucas perguntando como eu faço E é muito simples Ao invés de repartir o cabelo no meio, eu reparto um pouquinho mais pro lado Deixando um franjão, deixando um franjo e na outra parte eu começo a fazer uma trança Mas não é uma trança normal não migas, é como se fosse uma trança fake embutida Conforme eu vou trançando eu vou pegando um pouquinho mais franjo, eu vou pegando um pouquinho mais franjo e na outra parte eu vou fazer uma trança Eu ainda abro a trança pra ficar mais bonito que esse é um truque muito especial viu amigas, quando vocês fazem a trança e ela fica mais ralinha você pode ir com os dedos e abrir um pouquinho ela porque ela aparenta ter mais cabelo e eu amo esse penteado O segundo penteado migas é pra você que realmente não tem habilidade manual e não sabe fazer trança Não tem problema que você não vai ficar por fora dessa Vai fazer penteado lindo sim Você vai continuar com seu cabelo repartido um pouquinho pro lado E na parte que não está o franjão você vai pegar uma mecha inicial e vai começar a enrolar Sim, você vai torcendo o seu cabelo Conforme for torcendo amiga, você vai colocando um pouquinho mais de cabelo e vai fazendo o contorno da sua cabeça E assim você vai pegando cada vez mais mechinhas e vai torcendo, cada vez mais mechinhas e torcendo Até chegar do outro lado Você pode colocar um grampo e simplesmente deixar o penteado assim ou pode fazer como eu estou fazendo Você pode fazer um rabo de cavalo Feito o rabo de cavalo você prende com um amarrador, uma xuxinha, eu chamo de xuxinha E você também pode incrementar fazendo uma trança no restante do seu cabelo A trança é aquele truque que eu ensinei pra vocês E abrindo ela pra parecer mais robusta e ficar mais cheiona, mais bonitona E esse penteado é muito fácil de fazer, você faz em 5 minutos e pode ir em qualquer lugar com ele Fica super bonito, você pode incrementar colocando acessórios do penteado também Algumas presilhas Que eu tenho certeza que você vai arrasar Terceiro penteado é um penteado que eu gosto muito de fazer também Quem me acompanha sabe que eu amo esse penteado Você vai fazer um rabo de cavalo, amiga, bem no alto da sua cabeça E vai prender com um amarrador Ao invés de você prender normalmente como rabo de cavalo Você vai puxar o seu cabelo, exatamente como eu estou te mostrando E não vai puxar ele completamente Vai deixar essa parte aí Você vai fazer o seguinte, você vai abrir como se fosse um leque Isso, e vai prender pontinha com pontinha com um grampo Ou ramona, não sei como você chama na sua cidade Longa sequência, amiga, você pode estar utilizando uma faixa Dessas bandanas ou lenços que fica super na moda Coloca e prende essa parte de baixo que ficou sobrando Pra finalizar você pode deixar assim como está Ou pode também puxar um pouquinho de cabelo na frente Pra fazer aquele charminho todo E seu penteado está pronto Espero que tenham gostado do penteado, amigas Lembrando que a família Novex Liso de Cinema da Embeleze Vocês encontram em grandes redes, nas farmácias e também no embeleze.com Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Acompanhar sempre todos os vídeos que rolam por aqui E se inscrevam no canal, amigas Um beijo e até a próxima dica aqui no canal da Embeleze E até a próxima dica aqui no canal da Embeleze